Só você me deu o que eu pude sentir E é louco o efeito que ela tem ao se apoderar de mim E a cada momento que a nossa história chega ao fim É onde tudo recomeça e assim Espero aqui te ter É me sentir com o céu completo e te perder É nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia Pode te trazer pra perto e Não vou viver Sem te ver sorrir E a cada passo que eu irei seguir E a cada vez que me despeço Vejo meu chão ruir E é tão intenso que essa abstinência causa em mim Eu só encontro a paz se você está aqui Te espero aqui Te ter É me sentir com o céu completo e te perder É nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia Pode te trazer pra perto e Não vou viver Sem te ver sorrir E acordar Do teu lado é uma dada e vá te olhar Sentir teu gosto e correr pro mar O que há pra viver iremos permitir E ver o sol se pôr Tive que me perder pra encontrar o amor Já foi-se o tempo em que eu senti a dor E o que há pra viver iremos permitir E eu te espero aqui Te ter É me sentir com o céu completo e te perder É nunca ver o sol se abrir Pois o vento que te leva um dia Pode te trazer pra perto e Não vou viver Sem te ver E eu vou te encontrar Te roubar pra mim Tão longe de você Eu sei que nada vai fluir E hoje eu vou te encontrar Te roubar pra mim Pois o que há pra viver Iremos permitir Tear ... ... ... ... ...